Fala, galera! Estamos aqui na Hora do Enem. Eu sou o professor Enio, professor do QG do Enem. E eu estou aqui para resolver com vocês uma questão de filosofia sobre Descartes. Quem foi Descartes? Qual o impacto de Descartes na nossa civilização? Bom, mesmo antes da gente falar de filosofia, você deve lembrar de Descartes do plano cartesiano. Descartes é um pensador muito importante para a construção da modernidade. E a sua filosofia vai marcar o que a gente chamou de fundação do subjetivismo moderno. A ideia de que o homem é um sujeito pensante. E que é esse sujeito que determina as ações, que escolhe, que pensa e que influencia no pensamento. Descartes vai revelar um pouco do que a física já tinha nos revelado com a sua noção de referência. De que o ponto de onde está sendo observado o fenômeno se coloca em jogo. Descartes está apresentando agora a estrutura do sujeito. O que define o sujeito moderno? A noção que vai chegar até Freud, vai chegar a toda a discussão da psicanálise, começa aí nesse cara. Começa nesse tema. Começa na pergunta do que eu penso, o que é o sujeito. E Descartes, na verdade, enfrenta ao longo da sua vida um problema. Qual é esse problema? Na verdade, ele enfrenta alguns, mas um tópico principal. Descartes vive logo após a Revolução Científica Galileana. E como ele vive depois da Revolução Científica Galileana, ele se vê de frente a uma questão. Que questão é essa? A ciência que baseava o conhecimento até então era uma ciência de viés aristotélico. Tinha inspiração na escolástica e, consequentemente, ela tinha perdurado durante muitos séculos. Quando Galileu mostra o problema disso, é como se tudo aquilo que sempre te falaram que era certo, agora se mostrasse falso, pense no que você, como você se sentiria. Mas, se alguém chega para a manhã e fala, não, tudo isso que você estudou, tudo isso que você sabe, balela, mentira. Pois bem, Descartes está nessa situação. Tudo aquilo que ele sempre tomou como verdadeiro, tudo aquilo que ele tomou como certo, parece falso. E a pergunta é, como é que eu lido com isso? Bom, vamos aqui nos textos. Texto 1. Como vimos, Descartes se viu, e vê diante desse problema, e o que ele propõe? É necessário achar um conhecimento firme e inabalável. Por quê? Pense na seguinte situação. Alguém te enganou uma vez. Descartes está pensando nesse ponto. Se alguém te engana uma vez, você não confia novamente. A menos que aquilo se mostre muito verdadeiro. É o mesmo ponto. A ciência se mostrou enganada uma vez. Por que eu vou comprar a ciência do Galileu? Por que eu vou admitir que Galileu está certo e que Aristóteles estava errado? Tudo bem, Aristóteles já se provou errado. Mas nada garante que daqui a pouco, Galileu também não vai se mostrar errado. Então Descartes tem um problema. Ele precisa de algo seguro. Algo que ele possa afirmar contundentemente como verdadeiro. Vamos para o segundo texto, que é um comentário sobre isso. Que é o caráter radical do que se procura, que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço foi ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí, terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida. E não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por esta mesma dúvida. Então o que esse texto está falando? Vamos voltar aqui. Ele fala o caráter radical do que se procura. O que se procura? Um conhecimento firme e inabalável. Exige, então, a radicalização do próprio processo. O que isso quer dizer? Significa que Descartes, para poder atingir uma certeza, ele vai colocar todas as coisas em dúvida. Esse é o segredo cartesiano. Ele vai virar e falar, olha, se a gente está duvidando uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, vamos duvidar de tudo. E se alguma coisa surgir daí, vai ser um conhecimento certo e inabalável. Ou seja, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que questionar tudo. Colocar tudo em dúvida. Para encontrar algo que eu não possa duvidar. É, ao invés de combater o ceticismo, combater a dúvida no campo inverso, é abraçar o ceticismo para conseguir derrotá-lo. Vamos, então, para a pergunta. A exposição e análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se, letra A, retomar o método da tradição, qual tradição? Escolástica, para edificar a ciência com legitimidade. Não, essa tradição se mostrou falsa. Questionar, de forma ampla e profunda, as antigas ideias e concepções. Isso parece estar em jogo, mas vamos ver as outras opções. Investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. O texto parece apontar por essa busca daquele que sabe pouco para o senso comum? Não. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos. Então, vou apagar minha memória? Não parece ser a ideia, né? Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensem ser questionados. Pô, é o filósofo que está te propondo questionar tudo num único processo. Então, nosso gabarito, letra B. Questionar, de forma ampla e profunda, as antigas ideias e concepções. E é com esse projeto de questionamento amplo e a busca por uma certeza inabalável que Descartes funda a sua ciência. Espero que vocês tenham compreendido. Tenham compreendido? Até a próxima.